Olá galera do bem, tudo bem? Eu estou aqui hoje para gravar mais um Vida vs Opinião que aconteceu comigo no ônibus dia 26, sábado eu estava indo para a Penha resolver uns problemas e eu vi uma situação bem interessante eu acho assim, é sobre comprar e não pagar ou os caloteiros, vamos dizer assim eu estava no ônibus mexendo no celular, respondendo minhas redes sociais escutei uma moça ligando para uma pessoa, cobrando essa pessoa aí a gente começou a conversar pelo que eu entendi, a pessoa comprou uns produtos com ela que ela vende produtos para cabelo e não pagou e toda vez que ela vai buscar o dinheiro, ela dá uma desculpa ou senão ela diz que vai depostar então, eu vou deixar um toque para você que é o seguinte, a minha mãe me criou de uma forma assim que você só deve ter, ou ostentar o que você pode ter se você comprou uma coisa que você não pode pagar, não compre compre somente o que você pode pagar sabe por quê? porque a pessoa do outro lado que te vendeu ela também presta satisfação para alguém se você não pagar para ela um produto que você comprou ela vai ter que pagar então, compre só o que você pode tenha na sua vida só o que você merece porque cada um tem na sua vida o que você merece como é final de ano, eu resolvi gravar isso para vocês eu estou vendo que as visualizações estão sendo bem grandes nesses vídeos eu queria pedir para que quem visualiza, quem curte quem entra no meu canal, se inscreve no meu canal deixe abaixo, coloque abaixo às vezes não aconteceu alguma situação com você e você não consegue contar para os outros mas eu sou a pessoa cara de pau eu conto beijinho para vocês galera e bom final de ano tchau tchau